Salve rapaziada, beleza? Se você não me conhece, eu sou Bruno Barr, piloto de drift, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, o dia de hoje foi muito corrido, na verdade, os dias tem sido muito corrido, porque eu estou me preparando, estou indo para Londrina. Pois é, vocês estão vendo aí atrás, esta aqui é a carretinha, que eu vou colocar o meu 350Z de drift. Já é um pouco tarde, então por isso que eu estou falando mais baixo. Foi bem cansativo, preparei tudo, muita tralha para levar para lá. E agora eu vim aqui na oficina do meu amigo Bruno, para a gente carregar o 350Z e finalmente, deixar tudo pronto, porque amanhã de manhã eu estou partindo para Londrina. Eu estou indo para Londrina principalmente porque vai estar acontecendo a segunda etapa do Super Drift Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Drift. Ele vai acontecer no Autódromo Internacional e vai ter transmissão ao vivo. Se você ficou interessado e quiser assistir, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas não é só por isso que eu estou indo para Londrina também, na verdade, eu estou indo um pouco antes, justamente para rever grandes amigos, Renato, Léo e o Miguel, que estão lá me esperando. E eu estou indo para lá para a gente gravar alguns videozinhos. Na verdade, já era para eu estar lá, só que atrasou algumas coisas, então demorou, me enrolei e é isso. Finalmente, então, estamos finalizando as coisas para seguir viagem. Ai, ai, vamos ali na oficina do Bruno, tenho que pegar meu carro agora e eles falaram que estava rolando um churrasquinho, né? Vamos lá comer, né? Ih, rapaziada, cheguei atrasado, mano. Acabou o churrasco. Comeu tudo, né? É, safadão. Esse aqui é o meu 350Z, mano. Vocês estão vendo que ele tem neon. É, eu instalei recentemente o neonzinho no carro. Ficou top, vocês querem ver o videozinho de completo, mano? Dá uma olhadinha aqui que vai aparecer em cima da tela. Aqui ou aqui, nunca lembro. Vamos botar ele na carretinha agora. Bem, o carro já está aqui na carretinha e agora a parte mais chata que é colocar as catracas. A gente tem que amarrar as quatro rodas para o carro viajar em segurança, não ter nenhum problema dele se mexer, enfim. E essa parte é muito chata. Suja toda a mão, fica tudo lambuzado. Nossa, é um saco. Mas tem que fazer, né? Não dá para viajar sem. Então, vamos lá. Já finalizei aqui a amarração. Ai, me sujei todo, mas tudo certo. E agora a gente vai fazer uma coisa um pouco estranha. Eu vou emplastificar o carro. Como a gente vai fazer uma viagem muito longa, de mais de 10 horas, mais 700 km, o carro vai sujar muito. O tempo está chuvoso. E a minha caminhonete está soltando muita fulige. Ela está com alguma coisa desregulada. Eu não consegui arrumar tempo. Então, ela deixa um rastro de nuvem negra atrás muito grande. Como o meu carro está atrás dela, é o meu carro que vai ficar preto. Então, eu vou embrulhar ela com plástico. Meu carrinho lindo, meu xodózinho. Chegar lá, lindinho, bonitinho. Chamei meu amigo Daniel, né? Da taverna aqui para me ajudar, porque o negócio é um pouco mais complicado. Olha o rolão que ele trouxe aí. Na verdade, fui eu que trouxe. Xarope esse negócio, hein? Não sei se passa, né? Pois é, eu estou pensando nisso. Passa sim. Passa? Passa. Tu não arranha a minha plotagem, hein? Que porcaria ficou essa embalagem. Mas vai ser funcional, vai proteger bem. O importante é o carro chegar lá limpinho, né? Porque o Daniel não vai estar lá para limpar. Então, pelo menos não vai chegar preto. Acordei 5 horas da manhã, galera. Cedinho, já pegamos a estrada aqui. Aproveitar, né? Esse horário do trânsito é um pouco mais tranquilo. E com a caminhonete a gente fica um pouco limitado. Não consegue ultrapassagem, nada. Agora eu parei aqui no posto, né? Para abastecer, calibrar pneu. E aí seguir viagem. Estou viajando sozinho, mano. Pois é. Como eu estou indo no início da semana, não deu para a galera me acompanhar. Mas meus amigos estão indo lá também no final de semana. E a gente vai se encontrar lá. Vou aproveitar também essa parada para fazer a troca do limpador de para-brisa que o pessoal da Dubstore me mandou. E fica a dica aí também se vocês quiserem comprar tudo para carro, Dubstore. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Ali atrás do para-brisa novinho, agora para seguir viagem e segurança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos aqui na metade do caminho. Já passei Curitiba e, mano, que neblina tensa, cara. Do nada apareceu esse pedágio aqui. Foi muito cena de filme de terror, mano. Foi legal. É isso, tenho mais 400 quilômetros pela frente, mano. E, cara, parece que não acaba mais aqui. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Finalmente cheguei aqui em Londrina, mano. E eu estava meio sonolento, assim, cansado. E eu não me atentei a um detalhe bem importante. A gasolina. Quase que eu fiquei na estrada, pessoal. Quase. Tipo assim, mais um 5km e já era. A caminete está consumindo muito diesel, então o consumo dela está horrível. Ainda bem que eu cheguei agora, porque eu vi, assim, meu... Imagina, ficar na estrada. Nossa senhora. Além da multa, né? Todo transtorno. Bem, vamos procurar agora a casa do Renato. Mas vamos lá, porque eu preciso dar uma descansada. Preciso esticar as pernas. Estou cansado demais, mano. Está louco. Viajar sozinho é tenso. Galera, pega o tamanho dessas rotatórias, mano. Sério, isso aqui é o paraíso do drift, meu. Está louco. E tem muita rotatória igual essa aqui, cara. Mano, que cidade doida. Sério, eu já amei Londrina. E não que eu vá intencionalmente fazer drift na rotatória. Mas eu acho que eles pensaram em fazer essas rotatórias justamente para caso escape a embreagem, o motorista conseguir controlar o carro. Entendeu? Eu acho que é por isso que tem tanta rotatória. Ó, essa aqui, por exemplo, é debaixo do túnel. Aqui tem rotatória para todos os tipos e gostos, cara. Que cidade doida. Agora vamos concentrar aqui, porque eu preciso achar a casa dele e eu estou perdidaço aqui. Rapaziada, finalmente cheguei, galera. Essa minha cara de acabada aqui é porque é muito cansativo viajar sozinho. Não tem ninguém para trocar uma ideia e tal. Estradinha aqui. Chegando em Londrina é uma pista simples. Então tem que ter bastante atenção, muito caminhão, vem devagarzinho. Vocês viram, né? Quase que eu deixei a gasolina acabar. Mas aí, esse aí, o nosso plástico não deu muito certo. Acabou levantando. E, mano, poeira demais. Essa caminhonete está queimando muito diesel. Sujou o carro todo. Mas agora já é um pouco tarde. Então eu vou deixar o carro aqui guardadinho. Amanhã de manhã a gente vai acordar. E aí eu vou levar ele para lavar, para a gente dar um rolezinho aqui na cidade de Londrina. Mano, vai ser top demais. O carro está imundo, mas está inteiro. As rodas estão aqui. Nenhum dano no vidro, nada. Então está tudo certo, tudo bonito. Pronto para a gente dar um rolezinho. Agora já está escurecendo, já está tarde. Eu estou cansado demais. Agora, pessoal, eu vou mostrar a casa para vocês. Casa nova do Renato e dos amigos dele aí. Já vou entrando aqui, já levei minhas malas para dentro. Mano, casa top demais. Muito grande, velho. Quase que eu ganhei. Mano, cozinha gigante. Eu não sei para que é tão grande. Não sei se eles vão cozinhar. Vamos pedir tudo pronto aí. Aqui já tem mais um quartinho. Um quartinho bom para guardar os passatempo. E aí, já estão aí. Vou mostrar agora a sala. Mano, tem muita sala nesse AP, galera. Sala aqui, sala aqui. Isso é uma sala, é um quarto. É um quarto. É um quarto. Aí o dono da casa, não, não. É um dos donos, né? A casa tem vários donos, né? Eu tenho três donos. Renatinho. O faxineiro. Renato Garcia. Não é o faxineiro, poxa, não. É o Miguel, o Miguel. Vai em pau. Bem-vindo aí ao Bruno Barra, nova casa, né, mano? Onde só mora homem. E já mostrou o seu quarto para eles? Não, ainda não mostrei não. Vocês têm noção? A gente se mudou aqui, já vai fazer uns dez dias. E a gente está dormindo na sala. Pode ver que estão aqui os cachorros na sala. Porque a gente ainda não distribui os quartos, mano. Quem tem quarto aqui na casa? O Bruno tem o quarto, né? Não tem ainda. Cara, eu sou um convidado muito especial. Eu sim tem quarto, mas não. Então, vou mostrar o quarto. Vou mostrar o quarto. É um quarto top, hein? É, mano. É um quarto bom. Olha o quartinho dele. Já botei minhas tralhas aqui. Nossa, isso é só o começo, galera. Lá no carro tem muito mais coisa, mas é por causa do campeonato, né? No evento. Então, eu trouxe uma carro. Tudo que vocês imaginam para o carro, eu trouxe. E aí, equipamento e roupa. A cama, no caso... Você trouxe o colchão de ar, né? Eu trouxe o colchãozinho, né? Já enche já, já fica a caminha. Você tem quarto, não é não. Então, tem um problema. Eu não trouxe o bagulho para encher. Não enche no pé? Aí tem que dormir no chão, no chão, no chão. Não, mas está de boa. O quartinho gostei, gostei. Tem bastante tomada importante para carregar as coisas. Show de bola. Agora, vou mostrar os quartos que não tem dono ainda. É, não tem dono. Está um dono lá em cima, está aberto. Galera, olha isso aqui, mano. Escada. É muito grande essa casa, velho. Eu não entendi por que a cozinha é assim grande. Vocês vão cozinhar assim muito, não, né? Acho que vai, mano. Ah, vou ou nada. Vocês têm casa de compra tudo pronto. É só passar tempo. Aí, ó. Rapaziada. Eu já tinha conhecido a casa aqui por causa do Léo, né? Eu tinha visto o vídeo do Léo. Mas, pessoalmente, a casa é muito maior do que aparenta ser pelo vídeo. Então, eu imagino que vocês também vão ter essa impressão. Esse aqui é um quarto muito grande, mano. Cuidado de guarda-roupa aqui, galera. Vê aí, eu não tenho roupa para nem metade desses guarda-roupa. Na verdade, aquela mala que vocês viram lá embaixo, acho que são todas as minhas roupas. O banheiro aqui, galera, é integrado com o quarto, mano. Muito legal. Chuveirão e tal. Gostei desse negócio conjugado aí. Meu apartamento, para quem não conheceu, ele também era todo integrado, assim. Tipo, a sala era junto com a cozinha. Nossa, é uma loucura. Aí, mais um quarto. Esse é um pouquinho menor. Mas é uma suíte também. Tem banheiro aqui. Guarda-roupa. Tem mais uma sala aqui. No andar de cima. Tem muita sala aqui. Só que eu estou meio perdido. Procurando os interruptores. É muito interruptor. Aqui, achei. Achei. Aí, ó. Faz uma salinha. Eu não sei o que é que eles vão colocar nessa sala. É muito grande essa casa. Aqui também tem tipo meio de manter sala, assim. Vai ter muito espaço sobrando, hein. A galera vai ter que encher. E agora vamos para a Sude Master. Nossa Senhora. Essa aqui, o quarto não é tão grande, mas olha o banheiro. Cabe uma cama e tal, mas pega aqui o closet, mano. Tá ligado aqueles closets de filme, assim, né? Que a mulher tem cheio de sapato e até o teto. Pois é. Esse aqui é um closet nesse estilo. É tanto armário para todo lugar que dá até uma impressão de que é pequeno, mas é muito grande. Agora o banheiro, galera. E esse aqui eu fiquei com inveja, mano. Olha o tamanho da banheira. Pega essa banheirinha aí. E aqui ainda tem um chuveiro. Esse espelho aqui, com certeza, a minha namorada não iria reclamar do tamanho. Porque deve ter uns dois metros de largura. Ela que sempre reclama do espelho lá de casa, que é pequeno e tal. Acho que esse seria o suficiente para ela. Para quem não está ligado, eu conheci o Renato ano passado. A gente trocou uma ideia porque ele acabou conhecendo os carros que eu tinha. Gostou do drift, se interessou. E a gente foi conversando e gravamos alguns vídeos de drift. Já faz algum tempo que a gente está tentando combinar e se ver. Mas finalmente estão vindo para Londrina. E aqui é a área da churrasqueira. Não fizeram churrasco ainda, né? Não, ainda não. Vamos ver se a gente agiliza um churrasquinho aí, porque eu gosto de carne. Se liga o tamanho da piscina. Se der coragem, eu entro nela. Mas... Mano, está muito frio a Londrina. A água está gelada para caramba também. Galera, a casa é muito grande. Muito grande mesmo. Eu achei que era menor pelos vídeos que eu tinha visto ali já, que eles tinham postado. Mas é muito grande, velho. Muito grande. Parabéns para eles. Uma conquista bem bacana aí. Quero ver eles manterem essa casa gigante, velho. Aê! O Leozão da Hornet chegou? E aí, Leal? Leozão da Hornet chegou? parabéns é caraca daqui a pouco chegando lá eu tô com quase 260 valeu obrigado a dar a equilíbrio seguinte eu trouxe o meu 350z legal a gente vai gravar bastante vídeo quero eu falei com o renato ele não gostou da idéia a ficar dando o grau sabe eu não deu zerinho e aí já que não é tão bom com a arma não que eu acho isso né sim o renato fica tentando te acertar dando grau no tiro no tiro mas vai estar de capacete não dói dentro do carro você vai tá não ele vai estar na moto dando grau eu vou ficar dando zerinho em volta e tu vai ficar tentar acertar ele acha que não é brincadeira idéia idiota mas a gente está pensando algumas coisas na verdade nem conversou nada mas vai ter muito vídeo massa e drift e moto eu acho mas vai ter rapaziada mano eu tô cansado demais da viagem ai ai vou fechar aqui a porta do meu quartinho tem um pouco de época que como vocês estão vendo é não tem nada aqui no quarto então eles nem se mudar direito ainda galera queria dizer que eu estou muito feliz pelo renato pelo leo pelo homem foi uma conquista bem bacana deles na casa nova tal tomara que ele seja muito feliz aqui que consigo gravar bastante vídeo e fico muito agradecido também por eles terem disponibilizado esse cantinho para eu ficar não é gastar com hotel esse é um demais e aqui eu estou muito feliz estou muito bem acomodado só falta minha cama que eu não sei como que a gente vai encher ainda né mas eu trouxe só a cama e não trouxe o negócio para encher eu sou muito burro galera espero que vocês tenham gostado desse videozinho fiquem ligados vai rolar muito vídeo top pela frente a gente está organizando o que a gente vai aprontar mas com certeza vai sair coisa muito legal então é isso deixa o like no vídeo se vocês não são inscritos não se inscreve aí e lembrando que nesse final de semana tem super de brasil eu vou concorrer vou participar então é isso aí galera vou ficando por aqui valeu valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.